Construir Sim, construir Estou pronto Construir Construir Estou pronto. Construir. 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 Sim, sim. Quais? As posas. Coletar. Coletar. Olá. Sim, ei. Sim, farei lo ei. Entendido. Farei lo ei. Hola. Coletar. Entendido. Quais as posas. Construir. Estou pronto. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Entendido. Quais? Sim. Olá. Caçar. Farei lo ei. Quais? As posas. Ordens? Sim. Shhh. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Coletar. Caçar. Sim. Farei lo ei. Hola. Entendido. Seguro. Veja lo ei. Tomei. Seguro. Tomei. Seguro. 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 Estou começando o jogo já! Estou começando o jogo já! Sim. 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 Construir. Construir. Olá. Sim. Estou pronto. Sim. Entendi. Olá. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Sim. Olá. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sim. Obrigada. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Quê? Sim, construir. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Sim. Entendido. Construir. Estou pronto. Tudo bem. Coleta. Existe aqui. Olá. Sim. Cortar manéria. Sssh. Quais as vossas ordens? Sim. Olá. Construir. Sim. Coleta. Estou pronto. Olá. Mineral. Sim. Paraíso. Entendido. Mineral. Sim. Quais as vossas ordens? Olá. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Olá. Estou pronto. Construir. Sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Estou pronto. Olá. Sim. Construir. Estou pronto. Olá. Sim. Construir. Amém. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Atenção 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 E aратa Avançam! 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 Vou atlançar! Avançam! 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 Construir! Junta a para! Avançam! Atenção! Atenção! Sim Sim Atenção Para provocá-lo Aba Comhay-cat Compréstimo Compréstimo Emílio Compréstimo Sim, construir, ou sabes quais? Estou pronto, sim, construir Estou pronto, quais são? Avançar Quais? Posso, rodem Sim, as armas Quais vai, ou só atacar Sim Ir-lhe-é Construir Estou pronto Estou pronto Sim, construir Sim, não há Quais? Cortar a mané Estou pronto 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 Estou pronto. Quais são as vossas? Estou pronto. Quais são as vossas? 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 Quais são as vossas?